Agora o comentário de Antônio Resch. Hoje ele fala da safra recorde de trigo que o Paraná deverá colher na temporada. Boa tarde, Resch. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores. É, o Paraná, Jorge, apesar de ser um estado de dimensões pequenas, é um estado admirável. Eu tenho verdadeira admiração pelo agro do Paraná. Eles são grandes produtores de feijão, grandes produtores de soja. O plantio direto, que se fala tanto hoje, começou no Paraná. E agora, hoje saiu um relatório do DERA, o Departamento de Economia Rural, lá da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, a SEAB, dizendo que esse ano, muito provavelmente em setembro, a partir de setembro, está chegando. Está aí, o Paraná vai colher uma safra recorde de trigo, 4 milhões e meio de toneladas. Enquanto que no ano passado colheu 3 milhões e meio, ou seja, 1 milhão de toneladas a mais. E essa safra, ela está muito bem encaminhada, porque já está quase na boca da colheita, né? Para os técnicos do DERA falarem isso. E os técnicos falam, inclusive, na questão da exportação, como o Brasil, ano passado, produziu 10 milhões e meio de toneladas, pode exportar 2 milhões e meio. Eu nem acho que é tão relevante essa questão da exportação. Eu acho que o fato, o trigo é um cereal, pode ser mais básico. é fundamental na alimentação humana. E se o Brasil tiver trigo suficiente, para não ser como foi há muito tempo, o maior importador de trigo, eu já acho uma grande vitória. Se der para exportar bem, se der para o consumo interno, eu acho que já está mais do que bom. Sem contar que, além dessa produção recorde no Paraná, o Brasil hoje está produzindo trigo em áreas quentes, o que é uma outra novidade que pode trazer números impressionantes. Mas, sem dúvida, o estado do Paraná, com o seu tamanho, é grande produtor de feijão, grande produtor de batata, grande produtor de soja, enfim. É um estado exemplar, serve de exemplo para todo o Brasil.